Após retirada de tumor, Vera Viel ganha bolo e visita das filhas nos seus 49 anos. A modelo está internada no Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde foi operada para retirada de um sarcoma sinovial, um tipo raro de tumor. Vera Viel, que passou por uma cirurgia para retirada do tumor maligno, recebeu uma surpresa. A mulher de Rodrigo Faro completou 49 anos e as filhas foram ao Hospital Albert Einstein para celebrar o aniversário da mãe. Em sua rede social a modelo postou um momento, com direito a bolo personalizado e agradeceu todo o carinho que vem recebendo. Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho. Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber, a presença do Espírito Santo. Eu o chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre. Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado. Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser. Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação, escreveu ela. Rodrigo Faro também mostrou o momento da esposa recebendo as filhas Clara, Maria e Helena e mais alguns familiares no hospital. Depois de receber o amor e as orações de vocês, agora é hora da Vera receber o amor da família. As meninas estavam com saudades da mamãe. Temos uma longa jornada pela frente e já vencemos em nome de Jesus, escreveu Rodrigo Faro. Deixe nos comentários uma mensagem de carinho para ela.